Música É tão vasta a gama de opções que eles ficam com muita dificuldade de identificar a melhora que mais se adequa ao perfil. Música É num evento desse que eles podem ter essa oportunidade de estar tendo essas informações selecionadas para conhecer cada área. Me falaram sempre que o ambiente muda da escola para a universidade. É uma coisa que eu reparei logo quando eu entrei aqui. Você tem várias atividades disponíveis e você tem uma noção de como são feitas as coisas na carreira, como funciona o trabalho, o mercado de trabalho. Você vive a experiência, você vive como é estar na faculdade, como é ser o aluno daqui por um dia ou como é você seguir a carreira por um dia. Música Temos temas, desafios para o desenvolvimento de produtos inovadores. Então eles tiveram a experiência de usar algumas metodologias que as equipes de inovação das empresas acabam utilizando para o desenvolvimento de novos produtos. Música Eu achei muito legal as atividades, a recepção, eu conheci universitários que me incentivaram a vir, eu conheci um pouco mais sobre a faculdade. Música Eles interagem muito com a gente, a gente fica muito à vontade como eu estou agora, né? Está sendo muito bom. Música Eu gostei muito do espaço, que é muito maneiro aqui. E as pessoas também são muito legais e são super receptivas, assim. Música Música O MECD foi um sucesso, recebemos mais de 10 escolas hoje, mais de 300 alunos dessas escolas. E recebê-los hoje foi realmente algo que abrilhantou os nossos projetos educacionais, visto que esses jovens serão, provavelmente, a nossa futura geração de graduandos. Música Música